é boa noite meus amigos então como eu tinha filmado de fora pra vocês aí fiz um videozinho agora estou mostrando aqui dentro estava aqui passando a noite na Kombi está aí o meu filho aqui hoje e o espaço aqui a cama já está aberta né a cama já está aberta e então além da cama aberta tem o espaço interno né então tá acesso fácil a tudo né então essa pia e a mesa né tem uma cadeira aqui estou sentado e tem nossos um cafezinho aqui tem uma mesa né tranquilo aqui a porta fechada é confortavelmente então não está dormindo ainda tem todo esse espaço aqui eu tenho aqui da mesa aqui para a gente tomar um cafezinho à noite tranquilinho a parte aqui da tem uma gaveta né que eu tenho acesso por aqui com a mesa aberta eu também ainda tenho acesso né tem acesso a meus materiais né que está aqui tudo os garfos tudo aqui né e eu tenho acesso aqui a gaveta grande e também internamente eu tenho acesso eu tenho acesso a geladeira né com a mesa aberta eu tenho todo esse espaço aqui que eu tenho acesso a geladeira aí fico aqui com acesso tranquilamente a pia né aqui com a pia tranquilinha aqui sem posso usar minha minha louça aqui e sem problema nenhum então o espaço é tranquilo aqui em cima né aí como coloquei luz e led a gente a claridade ficou melhor e aqui meu vinho né tomar um vinhozinho aqui coloquei esse aqui para fazer o vinho né a gente tomar um vinhozinho aí né aí cabe nossos cobertores estão aqui a gente passar a noite tá uma noitinha meia meia fria então tá cheio de coberta tá muita coberta aqui né tem dois cobertores tá tá tudo aqui e tranquilinho então como é o espaço aqui é grande né então tem uma televisão que eu disse que dá para ver tá aqui não tô assistindo aqui tranquilamente tô sentado aí tô assistindo ali uma uma novelinha ali dá para mexer para mim mexer no meus computadores aqui botar o computador e fazer meus apontamento aqui então agora é pra ficar tranquilo ó então tem a mesa sem problema nenhum então tem a gelação geladeira essa gaveta fogão então espaço dela é enorme internamente né não dá para dormir sossegadinho aqui na dentro da combi então espaço era isso que eu queria mostrar para vocês que é o espaço que a pessoa pode um tá dormindo e o outro pode tranquilamente trabalhar fazer só fazer fazer o café fazer tudo aqui e ficar trabalhando no computador aqui né eu só vou melhorar aqui uma iluminação aqui agora talvez mas não tem necessidade tá tá perfeito dá pra fazer tudo legal aqui então era esse espaço interno da combi é uma chips que eu queria mostrar para os amigos aí dentro espaço interno todo ao alcance né então é isso aí aguardem mais vídeos aí que daí vamos para a estrada vamos mostrar por fora a parte de cadeira a mesa tudo que nós vamos fazer dela aí beleza meus amigos nós de combi com vocês continuem nos prestigiando aí abraço a todos aí que Deus nos ajude nesse nova batalha que estamos enfrentando aí Deus abençoe a todos aí e os amigos aí que estão na estrada e que vão para a estrada também tomem muito cuidado e em breve nós estaremos todos juntos aí na estrada nos encontros com os amigos aí abraço fiquem com Deus nós de combi